Você sabe como a gente transforma o futuro do Brasil? Oferecendo educação profissional pública, gratuita e de qualidade, que conecta teoria e prática. Com esse objetivo, que há 15 anos foram criados os Institutos Federais, ou IEFs, para ensinar uma profissão e abrir um mundo de oportunidades para jovens e adultos de todo o Brasil. Os Institutos Federais estão presentes em todos os estados, em mais de 560 municípios, ofertando cursos técnicos e superiores a mais de 1 milhão de estudantes. Saiba como aproveitar essas oportunidades que podem transformar seu presente e futuro. Acesse mec.gov.br e descubra o que os IEFs têm para você. Institutos Federais, 15 anos, Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.